Olá, está começando mais uma edição do Câmara Repórter, segunda edição, nesta quarta-feira, 10 de maio. Veja os nossos destaques. Comissão de Direitos Humanos aprova projeto de lei que garante assistência psicológica a mulheres vítimas de violência doméstica. Projeto que cria o selo Empresa Crescer de Natal é aprovado na Câmara Municipal. A Assembleia debate projeto do governo para taxação da água bruta. Aqui no estúdio vou conversar com a vereadora Nina Souza. Ela vem falar sobre uma audiência pública que realizará nesta sexta-feira para tratar sobre a paralisação das obras da Avenida Jerônimo Câmara. Vem com a gente. O Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A taxação do uso da água bruta retirada de poços e açudes no Rio Grande do Norte foi o tema de um debate na Assembleia Legislativa na tarde desta quarta. Segmentos produtivos reagem à proposta de um decreto do governo do Estado e os deputados estaduais pedem maior discussão sobre a possibilidade de cobrança de um novo imposto. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte debateu na tarde desta quarta-feira uma proposta de decreto do governo estadual para a taxação da água bruta. O objetivo do debate proposto pela deputada estadual Cristiane Dantas é esclarecer à sociedade sobre a proposta e quais os impactos diretos e indiretos na população e setores produtivos do Estado. Aquele produtor que investiu na sua propriedade, na sua indústria, que cavou, que gastou para usar a água, ele agora poderá ser taxado pelo uso da água bruta. Isso vai impactar diretamente no custo de produção e também no consumidor final. Porque é a agricultura, é a indústria agropecuária, no caso é a cana-de-açúcar, é a água mineral. Então são vários segmentos que vão ser impactados diretamente na produção pela cobrança do uso da água bruta. Nós podemos fazer com que o governo veja que não temos como taxar, como incrementar mais uma carga tributária para o Rio Grande do Norte. Para o setor sucro-alcooleiro, o impacto vai ser negativo e imediato, principalmente para dois produtos populares, açúcar e etanol. Anderson de Souza, presidente da Coopla Cana, cooperativa dos produtores de cana do Rio Grande do Norte, detalha o que taxar esse tipo de água vai gerar. O impacto é da ordem de 5% no aumento do custo de produção no campo e 5% na indústria. Isso independente do tamanho do produtor. Isso daí quando chegar na ponta final, no consumidor final lá no mercado, no supermercado, você vai sentir aí um aumento de 15% no açúcar e 15% lá no mínimo no posto de combustível, no álcool ou na gasolina. O grande questionamento nosso não é questão de taxar ou não taxar. O importante é termos uma clareza que o que o governo quer é mais arrecadação. Secretário de Recursos Hídricos do Estado, Paulo Varela, afirma que a taxação ainda vai ser debatida por todos os setores produtivos e que ainda não pode prever quando o governo vai aplicar a taxação. A lei 6.908, no seu artigo 4, inciso 4 daquele mesmo artigo, é que cria cobrança. O que nós estamos tentando fazer é regulamentar essa cobrança de forma transparente, de forma que defenda os pequenos, de forma que a gente possa discutir com todos os setores e o impacto seja o menor possível. Impacto de cobrar alguma coisa tem. Agora, e o impacto do que vai ser arrecadado? Quanto é que vale na civilização da sudagem a gente poder ter a nossa infraestrutura toda recuperada? Nós temos que nos preparar para a chegada da água de São Francisco, nós temos que fazer os grandes projetos, isso custa recursos. Então eu impacto pouco do ponto de vista negativo e eu impacto muito do ponto de vista positivo. É uma proposta em construção, estamos abertos para se aqueles números não forem aqueles que proponham outros. Se a ideia pode ser melhorada aqui e ali, que seja. Os argumentos é a arrecadação para o estado do Rio Grande do Norte e isso nós não aceitamos porque recentemente o ICMS já foi cobrado, também sem discussão, não tramitou nessa casa, já impactando no custo de vida do consumidor e isso seria mais uma forma de inibir o setor produtivo no Rio Grande do Norte e prejudicar a sociedade. Esse assunto realmente vai continuar repercutindo e nós vamos acompanhar aqui no Câmara Repórter. Agora vamos às notícias das atividades do Legislativo Natalense. Veja os destaques da sessão ordinária da Câmara Municipal nesta quarta-feira. A pauta da sessão ordinária desta quarta-feira foi iniciada com a votação em regime de urgência de um projeto do Executivo. O texto trata sobre a alteração no limite de horas extras para servidores efetivos que trabalham na área de fiscalização das secretarias municipais. Os servidores da STTU, ele ia para o campo fazer o trabalho e muitas vezes esbarrava nessa questão da carga horária para receber um adicional, uma hora extra e muitas vezes a STTU não poderia pagar porque esbarra na questão das 20 horas. Então a gente esticou para as 60 horas. O exemplo maior aqui na obra do Felizardo Moura, onde precisa dos agentes de mobilidade e não está tendo essa condição de colocar por não poder pagar essa hora extra. Como acontece também com o pessoal da Censur, com o pessoal da Cemurve. Dando seguimento à votação, o plenário aprovou um projeto do vereador Kleber Fernandes, que cria o selo Empresa Crescer de Natal. Essa iniciativa dará destaque às empresas que tenham no seu quadro de funcionários pelo menos dois menores aprendizes. As empresas que façam contratações de jovens aprendizes de 14 a 18 anos de idade e que além das contratações, da sua inserção no mercado de trabalho, façam um trabalho de formação social, formando verdadeiros cidadãos para a sociedade natalense. Também em segunda discussão foi aprovada uma matéria da vereadora Ana Paula. O texto trata sobre a criação de um canal de comunicação para que a população possa realizar reclamações e sugestões sobre os serviços prestados pelo município. Esse projeto é autorizativo e ele serve para que a população possa participar sugerindo e também avaliando a questão dos serviços públicos do município. A gente sabe que muitos serviços públicos, como o transporte público, ele cria uma grande insatisfação pelo seu mau serviço ofertado à população. E nada mais é do que escutar a população, para que a prefeitura possa melhorar. Já em primeira votação foi aprovado um projeto que cria o espaço praia PET nas praias da cidade para uso de cães previamente autorizados e acompanhados de seus tutores. Esse projeto é um projeto discutido com as associações, os tutores de animais e cuidadores dos animais. O espaço nas praias para o seu PET. Um projeto muito discutido, um projeto aprovado com unanimidade na Câmara Municipal de Natal. A gente fica feliz porque é mais um cuidado dos animais. E outro debate, desta vez na Câmara Municipal de Natal, abordou a parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a melhoria dos serviços públicos. As parcerias entre os poderes público e privado, o caminho para o desenvolvimento de Natal foi o tema da discussão. A reunião teve como propositou o vereador Felipe Alves. Nós observamos que as demais capitais do Brasil e do Nordeste em especial estão avançando muito na viabilização dessas parcerias. Porque nós temos, infelizmente, uma incapacidade do poder público de administrar muitos equipamentos e uma escassez de recursos públicos. Então, uma grande alternativa, uma grande saída é partir para as parcerias. O procurador do município, Tiago Tavares, alertou sobre a necessidade de uma melhor estruturação técnica, econômica e jurídica para garantir boas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Bem como uma criação de uma secretaria específica para tratar do tema. Precisa de uma estrutura bem complexa para se realizar as modelagens da PPP. Porque não é uma modelagem tranquila, não é uma modelagem fácil. Essas modelagens, elas precisam de um alto estudo, de uma alta complexidade para que o parceiro privado possa ser atraído a ponto de realmente fazer uma parceria duradoura. Até porque a PPP, ela é de 5 a 35 anos. Então, são parcerias duradouras e as parcerias duradouras precisam de uma segurança jurídica e de uma segurança econômica para que tenha viabilidade. Então, o município natal louva essa iniciativa do vereador Felipe Alves para que a gente possa melhorar a infraestrutura, criar uma secretaria específica para concessões e PPPs, capacitar os servidores para que possam fazer essas modelagens e aí sim, destravar todas as áreas que precisam e que, uma vez concedidas, trariam um benefício muito grande à população. O presidente da ABH, Abdon Gosson, elogiou a iniciativa da audiência, mas afirmou que o tema requer ações urgentes. Ele apontou a necessidade de priorizar o turismo na capital, que está com desenvolvimento atrasado em comparação a outras capitais do Nordeste. Essa participação público-privada, ela precisa ser direcionada em todos os setores, como o parque da cidade, ele poderia ser uma atração turística espetacular e é um local que é quase que completamente abandonado. Nós vamos para o bairro da Ribeira, que está a história, a essência do início de tudo que hoje existe na nossa cidade, é um bairro totalmente abandonado, perigoso para se circular. Então, precisamos que os equipamentos turísticos desse nosso destino, porque a maior indústria geradora de emprego do município é o turismo. Então, a prioridade tem que ser o turismo. O turismo gera emprego e renda. E se nós conseguirmos viabilizar vários equipamentos, onde a gente possa fazer com que o turista venha aqui e tenha novas opções, isso faz com que realmente o turismo volte a crescer. A garantia de assistência psicológica para mulheres vítimas de violência. Esse foi um dos projetos de lei apreciados na reunião da Comissão de Direitos Humanos, desta quarta. Na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Direitos Humanos esteve reunida na presidência da Câmara Municipal de Natal. Na oportunidade, foram aprovados três projetos de lei. Entre eles, o que dá acesso prioritário à assistência psicológica para mulheres vítimas de violência doméstica nas unidades básicas de saúde. A gente entende a importância desse atendimento psicológico, da necessidade do município prover essas unidades de saúde com esse atendimento. Então, nós votamos pela aprovação desse projeto e felizes para que ele possa realmente ser implementado na cidade. Também foi definida durante a reunião uma visita da comissão no próximo dia 19 de maio ao campo de futebol do Botafogo, na Vila de Ponta Negra. Entre as matérias aprovadas pelos parlamentares, está a que autoriza o estacionamento de veículos ocupados por lactantes com crianças de colo em vagas de gestantes. O projeto de lei teve relatoria da vereadora Júlia Arruda. O projeto do vereador Preto Aquino, ele prevê o uso da vaga de gestantes por lactantes e no próprio projeto ele fala também que não só lactantes, mas também pessoas acompanhadas de crianças de colo que ainda não andem. Então, a gente fez uma emenda, pediu para fazer uma emenda alterando a própria emenda para que, de fato, a emenda esteja constando que essas vagas serão ocupadas por lactantes acompanhadas por crianças de colo. Então, o que fica mais claro para não contradizer o próprio projeto, o próprio objeto do projeto. Então, foi uma emenda apenas de ajuste para que, de fato, a lei seja clara e que, de fato, as mulheres que estão amamentando seus filhos, acompanhadas por seus filhos nesses estabelecimentos tenham a preferência dessas vagas mais próximas das entradas, dos shoppings, dos estabelecimentos comerciais. Depois do intervalo, os transtornos da paralisação das obras da Avenida Jerônimo Câmara. Voltamos já! Câmara Educa Se liga aí nessa informação. O transtorno do espectro autista é uma alteração no desenvolvimento do cérebro que se manifesta nos primeiros anos de vida. Quanto mais cedo o diagnóstico e o começo das terapias comportamentais, maior a qualidade de vida da criança e sua família. Diga não ao preconceito. Com amor e respeito, todas as peças se encaixam. Câmara Educa É a Câmara Municipal de Natal, trazendo informação para você. Estamos de volta com o Câmara Repórter, informando para você que a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em Natal está em ritmo acelerado, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde da capital. Por dia, mais de mil pessoas são imunizadas. E apesar do fim da emergência de saúde pública contra a Covid-19, a necessidade de vacinação é permanente. Na UBS São João, no Tirol, mesmo com o fim do Estado Internacional de Emergência sobre a Covid decretado pela OMS, os potiguares seguem concluindo o esquema vacinal com a bivalente da Pfizer, como recomenda as autoridades de saúde. Ao descobrir que pessoas acima de 18 anos já podem tomar o imunizante, Natália fez questão de garantir o reforço. É muito importante porque a doença ainda está aí presente, a gente ainda tem novos casos, de vez em quando está aumentando os casos de Covid-19, então é muito importante a gente tomar a vacina para poder prevenir. Dona Maria também tomou a bivalente. Como o vírus segue em circulação, ela fez questão de se proteger. Eu nunca tive Covid-19, graças a Deus, mas a minha sobrinha teve muito mal e agora pegou de novo. Então a gente tem que se cuidar, porque a pandemia não acabou. Para tomar a bivalente é preciso ter concluído no mínimo o esquema básico, podendo ser aplicada quatro meses após a última dose. A vacinação com o imunizante da Pfizer bivalente acontece em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e de 1 hora da tarde até as 3 horas da tarde. Também acontece nos pontos extras de vacinação, Partage North Shopping, Via Direta e Shopping Midway Mall, de segunda a sexta-feira, de 1 hora da tarde até as 8 horas da noite, e nos sábados, das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde do município explicou que o fim do Estado Internacional de Emergência sobre a Covid tem a ver com o aumento da vacinação contra o vírus. Vandesca Gadelha ressaltou a importância da continuidade da imunização. Há uma necessidade e um entendimento da população que isso não decreta fim da vacinação, e sim que a gente continue com o ato de vacinar. Quanto mais nós vacinamos, mais protegemos as pessoas, porque o sorotipo vacinal é ampliado dentro do território, protegendo aquele que também não foi vacinado ou não chegou na oportunidade de vacinar. Atenção proprietários de veículos com placas finais 7 e 8. A taxa de licenciamento vence essa semana. Edesiane Moreno. Proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 tem até esta quinta, dia 11, e sexta-feira, dia 12, respectivamente, para pagar a taxa anual de licenciamento, que é de R$ 90,00, independente do ano ou modelo do automóvel. Conduzir veículo com licenciamento atrasado é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e apreensão do veículo. O pagamento pode ser feito nas agências do PagFácil, pelo app do Banco do Brasil para quem é correntista, ou pelo site portal.detran.rn.gov.br. Agora uma utilidade pública para idosos e pessoas com deficiência. A solicitação do cartão de estacionamento pode ser feita pelo aplicativo Natal Digital. Hugo Fernandes. A Secretaria de Mobilidade Urbana está disponibilizando mais uma opção para as pessoas interessadas em retirar o cartão de estacionamento para idoso e pessoa com deficiência. É o aplicativo Natal Digital. Com ele é possível atender a demanda, conferir novidades e informações sobre a gestão da cidade. Para acessar o serviço, o usuário precisa baixar o aplicativo Natal Digital no celular, depois acessar o Guia de Serviços da Prefeitura de Natal e a janela Serviços de Trânsito, onde é aberto o ícone cartão de estacionamento para pessoa idosa ou com deficiência. Feito o pré-cadastro com as informações solicitadas, é realizado o agendamento para retirada do documento na central do usuário da STTU, no cruzamento das ruas Almino Afonso com a Esplanada da Silva Jardim, na Ribeira. Para ter direito ao benefício, a pessoa precisa ser maior de 60 anos e apresentar documentos de identidade e CPF. Para o cartão de estacionamento da pessoa com deficiência, é necessário apresentar identidade e CPF, laudo médico que ateste a dificuldade de locomoção e o comprovante de residência. As grávidas que estejam em uma gestação de risco também têm direito ao cartão de estacionamento. O atendimento presencial é realizado na central do usuário da STTU, nas lojas de supermercado do Nordestão e do Midway Shopping. O agendamento é feito no site www.natal.rn.gov.br.sttu. As obras da Avenida Jerônimo Câmara, em Lagoa Nova, que deveriam estar prontas para a Copa do Mundo, estão paralisadas e inacabadas há mais de dois anos. Mas os transtornos para a população se multiplicam. Veja na reportagem de Hugo Fernandes. A obra de macroordenagem na Avenida Jerônimo Câmara, que tinha como intuito prevenir alagamentos em Natal durante e após a Copa do Mundo de 2014, ainda não tem previsão de ser reiniciada. O serviço começou em 2018, mas parou em junho de 2021. O congestionamento de veículos é comum por conta do elevado número de buracos. Alguns motoristas optam por desviar pelo canteiro central. É complicado demais a situação aqui dessa Avenida. Era para a Copa, mas continua assim, do mesmo jeito, né? Não foi um carro novo, não resisto, não. Esse buraco já tem mais de ano. Rapaz, aqui é muito complicado, né? A gente vem aqui para essa rota aqui, para a gente ir passear. É muito complicado, igual você está vendo ali. E a gente pede alguma resposta aí, né? Neste trecho da via próximo ao Caique de Lagoa Nova, o esgoto está a céu aberto. É um absurdo, não. Eu desrespeito com o cidadão. A gente paga tantos impostos aí e os governantes, o prefeito, ele não dá essa atenção para a gente, né? Aí é uma via de constante circulação de veículos e está dessa forma aqui. Muitas vezes, quando acaba chovendo, não... Tipo, fica como ali, fica com água, quando passa carro rápido aqui, e joga lama aqui, aí é meio desconfortável esse tipo de situação. Fedor, né? E alargamento também, quando está chovendo. A água dá aqui nos pés aqui da pessoa. Dificulta, né? O transporte público para pegar. No cruzamento da Jerônimo Câmara com a Portiguares, a falta de sinalização aumenta o risco dos acidentes. Os comerciantes dizem que a não conclusão da obra atrapalha as vendas. Complica devido o fluxo, né? De pessoas que diminuíram de passar, só o fluxo de carro mesmo. Que os órgãos de competência agilizam essa obra, né? O túnel de macrodrenagem terá 4,7 quilômetros de extensão, interligando várias lagoas de captação, desde o centro administrativo, no bairro de Lagoa Nova, até o rio Potengi. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do município informou que as obras do túnel de macrodrenagem, localizado embaixo da avenida, estão 70% concluídas. Em relação aos reparos da via, a CEINFRA informou que estão sendo feitos através da operação Tapa Buracos. O asfalto novo depende de uma reunião, que acontecerá nos próximos dias, entre a empresa responsável pelo serviço e a Prefeitura de Natal. E nesta sexta-feira, a Câmara Municipal vai realizar uma audiência pública para debater a situação da paralisação da obra da Avenida Jerônimo Câmara. É sobre esse assunto que eu converso com a vereadora Nina Souza, propositora do debate, logo depois do intervalo. Voltamos já, não saia daí! Para ser herói, não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo, que pode fazer a diferença. Na vida de alguém, o GAC-RN, precisa desse seu superpoder. De fazer o bem, de fazer o bem, na vida de alguém. Estamos de volta com o Câmara Repórter e já recebemos aqui no estúdio a vereadora Nina Souza para falar para a gente sobre a audiência pública que ela vai realizar nesta sexta-feira, tratando sobre as obras da Avenida Jerônimo Câmara, lá em Lagoa Nova, vereadora. O que, de fato, a senhora pretende com essa audiência? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder vir aqui esclarecer. Nós sabemos que essas obras foram concebidas por ocasião da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi em 2014. Você veja que antes disso, elas já eram para ter sido concluídas. Uma obra que veio no intuito de melhorar o trânsito, dar mais fluidez à mobilidade, e, na realidade, se transformou num grande pesadelo. Você há de convir que aquele elefante branco desorganizado no meio daquela avenida ela simplesmente interfere na vida de todo mundo, dos moradores e, sobretudo, dos empresários que investiram toda a sua vida ali. São restaurantes, bazinhos, comércios gerais que estão ali prejudicadíssimos por causa daquilo ali. E o pior de tudo, ninguém dá resposta. É um jogo de empurra. Ninguém sabe qual o valor, quem é o responsável, qual o prazo, se vai ficar daquele jeito eternamente. Então, a audiência pública é justamente para nós termos em público essas respostas. Exatamente, vereadora. Então, no caso, quem a senhora convidou para participar desse debate, para dar esses esclarecimentos? Nós convidamos o secretário de Infraestrutura, doutor Calcio Gomes, que é um secretário muito atuante, muito amigo, amistoso. Ele ouve bastante, esperamos ele aqui. Esperamos a representante do DR, doutora Natécia, que também é uma mulher muito competente, uma engenheira que tem aí uma longa experiência, conhece os problemas de Natal. Convidamos o DENIT e, principalmente, a empresa que é responsável pela obra. Também convidamos. E nós precisamos muito que todos os moradores, as pessoas que estão prejudicadas, estejam aqui. O momento é de nós todos nos unirmos para pressionar. Não adianta a gente ter um problema dessa envergadura e, na hora que nós temos uma audiência, as pessoas não vêm, não participam, não reclamam no momento certo. Então, é o momento certo. Sim, lembro também que nós convidamos também o Ministério Público para estar presente. Exatamente, uma ação realmente, de fato, muito importante, como a senhora falou, dessa obra que tem impactado. Toda cidade envolve, para além da mobilidade, a questão também da drenagem, porque é uma obra de mobilidade e de macro-drenagem ali, daquela região, para o período das chuvas acabar os alagamentos, que é outro problema. Então, Natal, que a gente já tem esse problema sério, isso é uma mobilidade, e aí você tem um elefante branco daquilo ali, aquela obra totalmente inacabada. É uma coisa inconcebível, só nos dá uma tristeza muito grande. Ok, então, convocação feita, vereadora. E, aproveitando a sua participação aqui conosco, a gente também não pode deixar de falar dessa pauta que vem, mais uma vez, mobilizando e chamando a atenção da sociedade, que é a situação do transporte público aqui da capital. E, na noite desta segunda-feira, o prefeito Álvaro Dias fez um anúncio de que, nos próximos dias, haverá um reajuste da tarifa de ônibus e que também pretende realmente concretizar a anulação dos projetos de lei que foram votados aqui no Parlamento Municipal, que tentou moldar esse edital de licitação para o transporte público. Segundo o prefeito, a declaração dele, é que essa aprovação que houve aqui na Câmara inviabiliza com que esse edital realmente seja encaminhado e que as empresas participem. A senhora acompanhou essas declarações? Como vê essa situação? É bom que quem esteja assistindo preste bastante atenção aqui no que a gente vai ponderar. Primeiro, essa declaração do prefeito Álvaro Dias vem ratificar, reafirmar tudo o que sempre nós, vereadores, viemos dizer. Nós não somos responsáveis pela licitação. O prefeito tem um poder que a gente chama discricionário no direito. que é o poder dele, poder justamente com a secretaria, a STTU e demais secretarias que sejam envolvidas, descrever quais os critérios para licitar. Então, nós dizíamos muito isso, porque nós entendíamos que a matéria, quando era jogada para cá, era jogada justamente para postergar, para demorar, para que o usuário não tivesse essa licitação. Então, nós fizemos aqui a nossa parte, por óbvio que quando chega na Casa Legislativa, que os vereadores vão colocar as demandas que o povo precisa. Então, o povo quer o piso baixo, quer o motor traseiro, acha importante que o ônibus tenha 75 assentos, que tenha uma estrutura melhor, as frotas têm que ter realmente o que a lei determina, tem que ter menos de 10 anos, que hoje, lamentavelmente, 80% da nossa frota não tem. Nós temos que ter as linhas e essa história não é 100% de linha, não. Tem que atender toda a Natal, porque o que está disposto lá não é a realidade. Nós precisamos de muito mais linhas, porque cada dia Natal cresce. Então, tudo isso só vai ser organizado com uma licitação, com um pacto contratual. Acho que o primeiro vereador que falou que o transporte de Natal é clandestino foi eu. Ele é clandestino, porque não tem um documento que coloque as regras. Como é que a gente vai cobrar para o empresário? Então, o cidadão, se ele tivesse uma licitação, ele mesmo poderia ir lá cobrar seu direito. Então, a gente espera agora que o prefeito tome para ele a responsabilidade e, de fato, faça a licitação. Mas eu tenho que dizer também que o prefeito não pode fazer isso sozinho. O governo do Estado tem que ajudar. Os deputados federais, inclusive muitos deles aí que dizem que defendem o transporte público, nunca botaram um real para ajudar no transporte público natal, na mobilidade natal. Eu desafio o deputado federal aí que botou um real para ajudar o prefeito Álvaro Odir nesse problema do transporte público. E não se resolve nenhum problema sem recurso. Então, isso é importante que a gente venha a dizer. Os deputados federais e senadores também ajudam. Eles têm mecanismo através de suas emendas e positivas, através de articulações com o governo federal para isso. Inclusive, agora, o então, o empossado, agora, o deputado federal Paulo Henrique Freire, já entrou com o projeto de lei, criando aí uma obrigatoriedade do governo federal subsidiar as gratuidades do idoso. Porque, para o cidadão e a cidadã que estão me assistindo, a gratuidade do idoso, a gratuidade da pessoa com deficiência, que são necessárias, que precisam ser gratuitas, quem paga é quem paga a passagem inteira. Não é nem a prefeitura, nem o governo estadual, nem o governo federal. Então, vejam que isso aí fica uma conta que não fecha. Por isso que a gente está falando no subsídio. É importante subsidiar. Agora, o prefeito não pode fazer só. Cadê o governo do estado? Natal não é ilha. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Então, o governo do estado tem que ajudar o prefeito Álvaro Dias. Então, é isso. Espero que esse aumento de passagem não venha agora. Agora não é o momento. Não é o momento de aumentar a passagem. As pessoas estão sofrendo dentro desses ônibus. Estamos totalmente esculhambados, sem nenhuma estrutura, linhas deficitárias. Não é momento de aumento de passagem. Primeiro, tem que organizar a casa para depois poder cobrar algo a mais. Tá certo, vereadora. Também, Ricardo, é bom que a população, como a senhora falou, escute esses posicionamentos, essa análise que é feita e que, assim como a audiência da sexta-feira que a gente iniciou falando aqui, também acompanhe de perto essa situação. Agora, vereadora, falando de projetos, de iniciativa do seu mandato, também recentemente foi apreciado aqui nesta casa, um projeto que trata sobre mutirão de cirurgias aletivas. Qual é o objetivo disso? Como isso deve acontecer pela sua proposta? Esse é um grande problema que nós temos também. Nós sabemos que, antes mesmo da pandemia, nós tínhamos aí uma demanda altíssima de cirurgias aletivas. A mulher precisa de uma hérnia, de uma ligação, de uma suspensão de bexiga, de um perinho. Enfim, essas cirurgias, elas foram suspensas durante a pandemia. Agora, essa fila é muito maior e muitas mulheres estão sofrendo muito. Porque quem tem um problema de vesícula não pode esperar, né? Quem tem um AR, um problema dessa magnitude, um problema ginecológico, não pode esperar. Então, nós aprovamos uma lei, a casa foi unando em dizer, prefeitura, vamos criar um mutirão. Nós sabemos que temos vários hospitais em Natal privados que podem se associar a essa estrutura num horário noturno, exemplo, que já houve em outras capitais, onde o custo fica menor, tem pactuação na sua própria rede. Enfim, o governo tem como estruturar isso e nós fazemos um grande mutirão, né? Para que essas cirurgias sejam feitas. Inclusive, eu estou buscando deputados federais e senadores também para ajudar o prefeito no sentido de disponibilizar emendas ao orçamento para que ele possa fazer. E aqui também eu faço apelo ao governo do estado, que deve 100 milhões, mais de 100 milhões à saúde de Natal. É uma hora de também repassar parte desse valor que é devido para que essas cirurgias possam ocorrer. É, a gente torce realmente também que essa situação seja dirimida. Vereadora, infelizmente nosso tempo é escasso, né? São muitos assuntos para tratar de iniciativa, com certeza, do seu mandato, mas nosso espaço sempre continuará aqui aberto para a gente ir atualizando essas notícias referentes à sua atuação. Mas desde já agradeço aqui a sua participação conosco. Eu que agradeço, desejo a vocês um feliz, as mães aqui, aproveitar o Feliz Dia das Mães, que Nossa Senhora proteja todos vocês, que vocês sigam aí na luta, na firmeza, buscando os sonhos e trazendo aquilo que é melhor para o seu filho. Deus abençoe a todos vocês. Ah, certo. E também, desde já, Feliz Dia das Mães para a Senhora, que é mãe, e a avó que é mãe duas vezes, né, vereadora? Obrigada, querida. Obrigada. E também reforçando que a audiência da vereadora Nina Souza sobre as obras da Avenida Geronocâmara ocorrem nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão aqui pela TV Câmara Natal. Então, esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês que nos assistem e voltamos a nos encontrar nesta quinta-feira, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho